Nós acabamos nos tornando aquilo em que acreditamos que somos. E por a gente não ter essa consciência do direcionamento da nossa fé, do nosso foco e das nossas crenças, acabamos por criar realidades que a gente não merece viver. O meu objetivo é levar a desprogramação para o maior número de pessoas possível, sempre com muito amor, alegria, energia, compromisso com a verdade, e dessa vez vai ser em São Paulo. Oi pessoal, estou aqui no teatro da FECAP em São Paulo, no bairro Liberdade, para convidar você para participar desse mega evento de desprogramação. Eu, você, a gente junto, muitas técnicas, muitos exercícios, muitas dinâmicas, e um clima muito gostoso para a gente trabalhar. E a desprogramação de crenças limitantes é sair revigorado. Espero vocês. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto